Oi, gente! Hoje vamos criar novos elementos pro pessoal dos rosas. É, mozinho, eu acho que, tipo assim, tá precisando. Acho que ficou brega já, sabe? Brega? Menos os nossos, só os dos outros. O que a gente vai fazer hoje, gente, vai ser basicamente, vai ser somente isso, que é trocar o elemento dos rosas e ver como que eles vão reagir e tudo mais. E... Vai ser mais uma trollagem, né, gente? E esse vídeo vai ser tipo um foguetezão. Bom... Esse, mozinho, que camiseta que a gente vai fazer? As camisetas eu esqueci de comprar, mozinho. Tá bom, eu vou. O Vod vai lá comprar, gente, e a gente vai ficar aqui em casa esperando ele voltar já com as camisas, tudo certinho, né? Dois horas depois... Como vocês podem ver, gente, o Vod já chegou com as camisetas e tudo quase à noite. Olha aí. Eu posso explicar, mozinho? O que você ficou fazendo que você demorou tanto? Mandando vídeo pra vocês, gente, porque foi vídeo pra fã. Antes de começar, eu tava te rastriando o tempo todo, então eu sei que você tava lá no centro. Quer dizer... Que é, mozinho. Eu vou ficar com essas regatas, gente, que são duas regatas e são duas meninas, então eu vou fazer o novo elemento meu e o da minha irmã. E eu vou fazer o quê? Vai fazer o dos meninos. Não tem ideia, mozinho? Vambora, gente. Gente, a ideia do vídeo é uma trollagem. A gente só vai fazer os nossos também pra eles pensarem que não é trollagem, porque a gente também fez o nosso. Mas eu amo meu foguete, a minha irmã é apaixonada com a estrela dela. E aí eu vou ter que inventar uma outra coisa na minha cabeça pra funcionar. Mas eu quero fazer com roxo ainda. Eu peguei um verde aqui. Esse tom aqui que eu acho que é bege. Não sei que cor que é essa daqui, não. O Z, talvez? Vamos lá, gente. Eu tenho uma missão de fazer um novo elemento pra mim, um novo elemento pro Brasil, um novo elemento pro Robson, que não vai ser fácil, mas não é impossível. Então eu vou explicar pra vocês qual vai ser o elemento e por que eu escolhi. Tentar seguir a mesma linha, gente. Eu sou um foguete, esse elemento que eu amo, sou apaixonada. Eu adoro foguete. Já contei a história pra vocês do porquê é o foguete. Se vocês não lembram, se quiser que eu continuo, comentem embaixo. Então eu vou fazer uma nave espacial. Porque foguete, nave espacial tem tudo a ver, só mudo o formato. Vai ser isso. Então bora comigo aqui já fazer a minha nave espacial, que eu vou começar fazendo ela arredondada, assim, e colocar esses detalhes juntos. Tenho todas as canetinhas das cores e tenho as camisetas ali, gente. Então agora chegou aquela hora de fazer o seguinte. Começar a criar os elementos. Pra mim, eu pensei o seguinte, gente. Como eu sou... Obrigado, avião. Pode vir mais vezes. Como o meu elemento é um raio, gente, eu pensei em fazer algo um pouco mais extravagante pra mim. Então eu pensei em fazer o seguinte. Eu não sei porque eu não pensei ainda. Mirei numa nave espacial e acertei numa boca, gente. Jesus, eu sou péssimo em desenhar. Alguém, por favor, fala pra eu tomar vergonha na cara e fazer um curso de desenho. Será que funciona? Bom, eu tive a minha ideia, gente. É o seguinte, eu vou pegar a canetinha verde aqui. E como eu era um raio, no caso eu sou um raio, né? Eu estou criando um novo, entre aspas. O meu elemento vai ser uma coroa. Porque eu sou o rei das celulares. Então bora começar. Gente, eu vou fazer as bases da coroa, que vão ser essas aqui. Porque eu quero uma coroa bem diferenciada, sabe? Então minha coroa vai ter dois cantos. Deu um buraquinho aqui, calma aí. Ah, sim! Bom, gente, terminei os detalhes aqui da minha nave espacial. E eu não sei se eu posso chamar de nave espacial. Tentei consertar o que eu tinha errado. E olha só o resultado. Ficou esse trem aqui totalmente estranho. Tentei fazer isso aqui, que é onde eles abduzem as pessoas, sabe? Onde tem aquele raio que você sobe e tudo. E isso daqui era pra ser aquela cúpula. Só que eu esqueci que eu já tinha feito aquela cúpula aqui. Então isso daqui ficou como uma porta. E eu tive que escrever nave espacial pra ver se daria pra entender. Porque eu acho que isso aqui pode ser confundido com um monstro. É horrível, gente. Eu acho que eu não usaria isso. Mas eu vou fingir e vou falar que é um novo elemento dos rosas que tá decidido já. Agora bora fazer o da minha irmã. Já fiz a base da coroa aqui, gente. Agora eu vou começar a fazer os diamantes, né? Porque tem que ter diamantes na coroa. Um rei não pode ficar sem ter os seus diamantes. A gente vai fazer os diamantinhos aqui e a gente já volta com ela 100% prontinha, gente. Bom, gente, terminei a minha coroa e foi assim que ficou. Só que no caso eu ia querer pintar ela de verde, etc, né? Só que vai demorar muito tempo pra eu colorir ela inteira. Então, tipo assim, é basicamente isso aqui que ia ficar. E eu gostei muito. Eu acho que uma coroa representa muito o rei dos solares. Meu elemento é uma coroa. De novo, gente, pra começar a fazer o da minha irmã. E agora vamos ter uma ideia. O dela é uma estrela. Então vamos tentar ficar dentro da estrela também. O que que é a estrela? É uma bola gigantesca. Só que... Me ajuda, hein? Vamos lá, gente. Agora que eu terminei, eu vou começar o do Robson, obviamente. Então eu já vou pegar uma camiseta aqui. E eu tive uma ideia genial pro do Robson. Por quê, gente? Porque o Robson, atualmente, ele é um rato. Só que ele vive gritando. Então eu vou fazer um ponto de exclamação. Seu elemento vai ser um ponto de exclamação, Robson. Você tá sempre gritando. Você tá sempre... Decidi o que eu vou fazer já aqui com a minha irmã. Vamos usar aqui o rosa, o laranja. E um pouquinho desses detalhes verdes e tudo. Só porque eu decidi que vai ser verde. A gente vai fazer uma galáxia. Não, uma galáxia não. É, a gente vai... Tipo, tem a Via Láctea e tudo. E aí a gente vai fazer uma outra galáxia. É galáxia que chama? É, a geografia tá em dia. Eu era péssima em geografia. Eu era boa em ciência. Então vamos lá, gente. O elemento do Robson, eu pensei em fazer mais ou menos assim, ó. Por exemplo, ó. A gente vai puxar um risco na diagonal pra cá. Um risco na diagonal pra cá. E hoje eu quero que esse risco seja bem longo. Depois de ter feito isso aqui, gente, a gente faz assim, ó. Uma bolinha, entendeu? Uma bolinha pra ser o ponto de exclamação. Basicamente vai ser esse o elemento do Robson. E na galáxia, gente, eu fiz um ovo. Que a minha irmã adora, né? Vocês sabem que a Emilia adora um ovo. Olha só esse daqui. Não sei como que eu vou conseguir consertar. Vou começar a fazer uns círculos aqui tudo. Um trem traçado, bagunçado. Aí vai aparecer um ovo mexido. Gente, eu sou péssima. Ai, meu Deus! Gente, eu acho que o meu elemento favorito vai ser o do Robson. Porque assim, eu fiz o elemento dele com um ponto de exclamação. Que já é legal. Só que eu fiz uma jogada muito tática nesse elemento dele. Olha isso aqui, gente. Vocês vão falar, ah, Void, mas você fez dois risquinhos. Não, gente. Isso aqui é um R, ó. R de Robson. Ficou disfarçado. Ficou muito bom. Bom, vamos pro Dauzinho. Tô louca pra ver minha irmã vendo a reação desse jeito que eu sei que ela é. Ela não vai fingir que gostou. Ela vai virar pra mim e falar, tá horrível. Odiei. E eu vou virar pra ela e falar, concordo com você. Tá horrível. Eu também não gostei. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Tá parecendo um ovo com várias camadas. Que pegou, tipo, fez um ovo aqui. Depois fez um ovo aqui. A omelete aqui tá parecendo que é as veias da gema. Sei lá o que, gente. É horrível. Horrível! Então esse daqui foram os resultados da Mil. Espero que o Vot seja indo melhor que eu, já que ele tem três camisas pra fazer, então ele tem uma a mais. Então, por enquanto, pra eu não ficar à toa, gente, já vou abrir aqui o Stumble Guys e dar uma jogadinha. Gente, o Stumble Guys é um jogo totalmente divertido que você pode jogar com toda a sua família. Você pode chamar seus amigos, sua mãe, sua tia, ou até eu mesmo. Aliás, eu vou deixar meu nickname aí na descrição, pessoal. E eu tô ficando muito boa nesse jogo. Eu não sei se vocês lembram, no início, quando eu comecei a jogar, eu era muito ruim. Ainda são um pouco ruins, só que eu já melhorei bastante, vocês conseguem ver aí. E eles estão com um evento muito divertido, gente, que é o Legendary Rush, gente. E é muito divertido porque sempre tem esses eventos diversos que você fica vendo novos temas e tem novos desafios também. Além de, às vezes, você poder jogar em equipe individual, eu adoro porque esse jogo é uma caixinha de surpresa. Tipo esse novo evento, gente. Você tem que ficar nessa plataforma, só que sem cair. Mas eu vou voltar pro vídeo porque eu já falei demais e eu preciso ver se o Void terminou. O Leozinho, gente, ele é uma lâmpada. Então a lâmpada, ela ilumina, ela tem energia, ela tem luz. E o que mais tem luz? Exatamente. Ele já desceu, mas é o Sol, gente. Também é amarelo. Então eu vou fazer um Sol amarelo pra ser o elemento do Leozinho. Ai, são jênios. Então vamos começar com uma bola bem redonda. Ô, gente. Ficou parecendo mais um ovo que outra coisa. Mas vai dar certo. Agora é só você fazer os raios ao redor, né? Que é os raios de luz, né? De sol e etc. Que vai ficar bom. Vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Raios de sol. Só é esse feito, né? Então agora eu vou mostrar um detalhe pra vocês, gente. Ficou um solzinho muito bonitinho? Ficou um solzinho muito bonitinho. Mas vocês percebem que, tipo assim, é mais jogado puladinho os raios de luz? Exatamente. Porque são vários L's. Ai, Sol, Jênios. E pronto, gente. Ponto final. Aqui tá com a minha camiseta ali. Tá do Robson lá. Tá do Leozinho. Vamos ver se a minha princesa terminou as delas. E aí a gente volta com vocês com a apresentação final, onde vamos, meus atores, vocês vão ver e decidir nos comentários qual vai ser a melhor. Gente, agora esse aqui é o resultado e vendo todos os elementos aqui, eu quase fiz o mesmo elemento pra minha irmã, que eu ia fazer um sol pra ela também. Porque estrela, sol tem tudo a ver, né? Até porque a estrela é um... o sol é um tipo de estrela. É, mozinho, vamos ver as camisetas. É, essa daqui é uma exclamação quebrada com um ponto. Não, mozinho, é uma exclamação com um R. É... De Robson, eu gostei. Eu achei muito da hora, gente. Achei legal. Achei legal, já comenta aqui. Então vai ser 10. 10. E a próxima que a gente vai ver, gente, vai ser essa daqui do Leozinho. Que eu já tô dobrando, gente, porque a gente vai enviar lá pra casa deles pra ver qual que vai ser a reação deles. Exatamente, mozinho, aqui fica a L, ó. L. Nossa, mozinho, você pensou em tudo? Eu achei isso muito criativo. Foi, pode falar. Nota 8. Ah, vai, ficou perto, legal. Nossa, olha essa daqui, uma coroa com todas as pedras. É, de rei das trolagens. E aqui forma várias vezes, ó. Vê, vê, vê. E cadê o caio dele? Olha só. Quatro. Quatro. Aqui o meu, né, gente, tudo que é, adivinha, mozinho, o que que é? Ai, mozinho, é uma panela de fazer pipoca, ó. Aqui é a panelinha, aqui as pipocas saindo da panela. Mozinho, eu acho que você precisa de ajuda, né, mo? Nave espacial. Foi o que eu quis dizer. Eu gostei, mozinho, nota 11. Ótimo. E por último, gente, essa daqui é a da Emilia. Nota 1. E o que é? Uma pipoqueira. O que que você tem com pipoca? Onde você vê o pipoca aqui? Vou dar outra chance. Tá no céu. Tá no planeta. Fora do planeta. O alienismo. Então, gente, vamos seguir, né, porque isso daqui é óbvio que é uma galáxia. Uai, foi o que eu quis dizer. Coisinho, não vai mudar meu pensamento. Nota 1, só por ser da Emilia. Tudo bem, o meu é 11, né? Isso, o seu é o melhor. A minha mãe anota, então, tudo bem. Agora a gente vai pegar e enviar pra eles e deixar como se eles recebessem que fosse oficial. Ah, e a gente vai por a reação pra eles verem aqui, né? Lógico que não. Se você quer ver a reação, você vai ter que ir lá no meu Instagram e já começar a me seguir que eu vou soltar a live. É esse aqui, gente. Então, o que aconteceu, amorzinho? Agora eu tenho que embalar pra enviar pra eles. Ah, tá. Mas eu pensei que você fosse finalizar o vídeo. Ah, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui. Se não gostou, comenta também. E um beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer uma pipoca.